Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de a gente entrar no assunto do vídeo de hoje, gostaria de lembrar a vocês que nós estamos aí na reta final para você garantir a sua vaga na inscrição no curso Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Fazendo a sua pré-inscrição aqui embaixo agora, você vai ter três benefícios. Vai ter a garantia da sua vaga, vai poder solicitar, caso comprove a sua participação nas nossas lives semanais, aí você vai poder garantir aí o seu certificado online e você também vai poder concorrer a uma vaga para o curso que a gente vai fazer um sorteio no sábado, agora dia 9, ok? Vamos lá. Pessoal, os dias de alegria aí do pessoal do Quanto Pior Melhor parece que estão cada vez mais distantes, uma vez que agora já 19 estados mais o Distrito Federal anunciaram redução do ICMS de combustíveis. Aquele negócio que eles tentaram tanto barrar, parece que agora está vindo a realidade e o Brasil está aí com um objetivo muito ousado, que a gente não sabe ainda se eles vão conquistar, mas o objetivo é fazer com que o Brasil tenha o combustível mais barato no mundo hoje. Você acha possível? Já faço essa pergunta para você. Você acha que há possibilidade do Brasil conseguir, com essa medida de redução do ICMS, fazer com que o Brasil tenha o combustível mais barato no mundo atual, uma vez que com a crise energética a gente sabe que o combustível está bem caro no mundo todo. Agora, desses 19 estados nós temos já Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Ceará e Sergipe. Ainda não se pronunciaram, pelo menos até a publicação desse vídeo, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso, Sul, Pernambuco, Piauí e Tocantins. Então, pessoal, parece que isso aí é mais uma vantagem. E a galera tem colocado nas redes sociais aí já mostras práticas e evidentes dessa redução de combustível. Eu queria perguntar para você, na tua região aí, você já percebeu redução? Está quanto aí a gasolina e o álcool? Colocaram nas redes sociais imagens, por exemplo, lá em São Paulo, na Avenida do Estado, gasolina R$ 5,39 e o etanol R$ 3,89. Colocaram também imagens também em Minas Gerais BR 040, gasolina R$ 5,15, etanol R$ 4,15. E aí, no seu estado, na sua cidade, quanto está a gasolina aí? Diz para nós aqui embaixo nos comentários, ok? Enquanto isso, lá na Europa a situação está muito preocupante. Exatamente naquela Europa que falou tanto que a gente deveria abandonar a emissão de carbono e tal. O que está acontecendo agora? Na Alemanha, a fabricante de sabão em pó, Henkel, está considerando reintroduzir o home office agora em outono. E não é por causa de crise sanitária, não, porque segundo a empresa, o plano é economizar gás em nome do interesse nacional. Vocês têm noção que um dos países mais ricos do mundo, mais prósperos, tem mais indústria, tem mais cientistas, que tem muitos vencedores do prêmio Nobel, esse país está hoje fazendo racionamento, economia de gás. E não é só isso. Vejam só que medidas assim, draconianas. Alemanha nacionalizando agora as companhias de gás. Parece que é uma espécie de tirania, paz e amor, né? Realmente, quem poderia imaginar que estaríamos vendo isso tudo diante dos nossos olhos. Agora, não é só a Alemanha. A Áustria também fazendo retorno aí à era do carvão. Enquanto a Rússia está aí reduzindo a transmissão de gás para toda a Europa. O que vai, isso aí vai dar um quiprocó, meu amigo, muito grande. E o que mais impressiona são todas as celebridades em pleno silêncio. Os caras em total silêncio aí. Será que esse carbono que está sendo queimado é o carbono do bem? Será que agora a gente vai instituir a ideia da fumaça do bem? Será que agora a gente vai criar a categoria da poluição do bem? Por que as celebridades estão em silêncio? É porque não está acontecendo isso nos países onde eles têm aí um interesse contrário. Não é verdade? Por que eles não reclamam desse retorno aos combustíveis fósseis na Europa? A Áustria, por exemplo, está querendo reabrir usina de carvão, a usina Mellar, dois anos depois dela ser fechada. Ela foi fechada, aquela festa toda. Ó, estamos reduzindo a poluição. Agora o negócio vai ficar maravilhoso. Agora a gente vai reduzir a emissão de carbono, com a pegada de carbono e tal. Novo acordo verde, grande reset, piriri pororó. Aí quando você olha, depois de dois anos de fechada, a usina de carvão, ela sendo reaberta. Obviamente a medida tem o objetivo de garantir que o país possa atender as suas demandas de energia, né? Em meio a temores dessa escassez aí do gás que provém lá de Moscou. Moscou, Alemanha, Holanda e Itália já fizeram anúncios desse tipo agora no último mês de junho. Veja a que ponto chegamos, né? E agora, consolidando o que havia sido prometido, o Pudim Azedo, líder de Moscou, agora está falando que só vai vender o trigo se receber pagamento na sua moeda local, o famoso rublo. E agora, com isso, ele consegue contornar aquela estratégia de quebrar a moeda de Moscou, porque agora ele tem ali a moeda local atrelada às commodities. E o que eu tenho falado para vocês hoje, toda aquela bolha financeira, toda aquela ideia de geração de patrimônio, de renda que não existia, o cara inventar do nada uma empresa que não produz nada palpável, e isso aí virar uma empresa bilionária, trilionária, isso caiu por terra. Agora, nós estamos retornando aos elementos palpáveis. Quando o Pudim Azedo decidiu atrelar o seu petróleo, o seu trigo e as suas commodities à moeda, a moeda se fortaleceu de uma forma que está surpreendendo o mundo até hoje. E, é claro, essa exigência agora mostra que o Brasil, ao contrário desses aí que impuseram sanções contra Moscou, o Brasil vai poder fazer o pagamento sem essa exigência de pagar em rublo a moeda lá do Pudim Azedo. Isso porque nosso presidente teve aquele espírito, aquele sangue frio, aquele espírito do ímpeto de agir na hora certa. Foi lá, fez aquela visita tão criticada ao Pudim, lá em Moscou, chegou lá. E o que aconteceu? Aconteceu, ele conseguiu não só garantir a continuidade do fornecimento de fertilizantes, tão importante para a nossa produção agrícola, mas agora está tentando aí fechar a compra de diesel. Já imaginaram se a gente conseguir ainda mais essa opção para reduzir o valor dos combustíveis? Ou você sabe que isso aí, num ano de disputa ao cargo mais almejado e cobiçado, mais poderoso lá do Executivo Nacional, você sabe que isso aí dá uma vantagem competitiva muito grande para aquele aguardado evento de 2 de outubro deste ano. E a gente fica vendo aí cada vez mais o chororô, né? Já teve aí o cheque mate total, em que o presidente pediu aí um cheque em branco para poder gastar mais nessa época agora, nessa reta final aí da corrida. E o Senado não pôde andar contra, não pôde votar contrariamente, porque é uma bandeira que até a oposição sempre defendeu. Não tinha como eles votarem contra nisso aí, porque aí ia pegar muito mal para eles. Ou seja, ele deu um cheque mate, como eu falei a vocês, e como alguns analistas falaram, deu um cheque mate, recebeu um cheque aí em branco para poder investir sobremaneiramente. É claro que os liberais ficam meio chateados, não querem que façam esse tipo de investimento, mas até alguns analistas jurídicos disseram que a medida poderia ser até contestada judicialmente, porém, a unanimidade da aprovação atrapalha esse projeto, uma vez que até a oposição votou favoravelmente. Então, ficou um negócio bem amarradinho, bem difícil de contornar. E eu quero dizer para você, o que você achou? Você acha que é possível o Brasil, nesse período aí de crise energética, de inflação altíssima, você acha que é possível o Brasil, o Brasil nessa atual conjuntura, nesse estranho ano de 2022, o Brasil ter o combustível mais barato do mundo? É claro que você sabe, você está acompanhando o meu canal, você sabe que a solução aqui para esse pepino aqui no Brasil é a gente ter refinaria, né? Já imaginaram? Se a gente tiver uma refinaria, eu pergunto para você, se nós tivéssemos a refinaria, quanto você acha que estaria o nosso combustível? Você sabe que o Brasil é autossuficiente em petróleo, só que ele não tem capacidade de refinar esse petróleo e transformá-lo em combustível para usar nos automóveis. Por isso, eles precisam fazer o quê? Precisam pegar o petróleo, mandar para o exterior e depois comprar de volta. É realmente uma situação hoje, mas é insustentável, né? O que você acha disso? A gente ter que mandar o nosso petróleo para fora para poder refinar lá fora? Realmente é um negócio que não tem mais como acontecer, né, pessoal? Será que o presidente aí conseguindo um segundo mandato, uma segunda gestão, ele consegue aí resolver esse problema? Ou será que a privatização da Petrobras também ajudaria nisso? São várias perguntas que eu faço para você. Enquanto eu sugiro aí, deixo a dica para você vir nos seguir aqui no Instagram, porque lá no Instagram estou dando um curso aberto lá, chamado Desconstruindo a Revolução Cultural. E esse curso Desconstruindo a Revolução Cultural é apenas a preparação para o Klaus. Klaus é o Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. A pré-inscrição já está aqui embaixo. Você pode garantir a sua vaga, participar de um sorteio no sábado e também garantir aí que você estará estudando conosco num curso aí muito privilegiado. fora o acesso ao certificado do curso Desconstruindo a Revolução Cultural. Bica aí aqui embaixo, forte abraço, fique com Deus. Exame todas as coisas que ele tem que é bom, me diz o que você achou. E, obviamente, se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Um abraço a todos. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo, só aqui no canal Daniel Lopes. Abração, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho